Morte d'água Benavente Felgueiras Coimbra Almarim Cááfrer Arcoéca Arcanha Coimbra Felgo do Mar Divisão Elvas Moimenta da Veira Felgueiras Bousada Bousada Ancião Balongo Felgueiras Melhor terra do mundo Chegaram de todo o país estrangeiro para participarem na segunda edição do Pizões Carpe Classic uma prova de pesca desportiva onde a carpa é a principal presa Durante 72 horas consecutivas as 30 equipas inscritas com 70 pescadores em ação tiraram mais de uma tonelada de carpas O maior exemplar tinha mais de 10 quilos Para o presidente da Assembleia da Associação Portuguesa de Carpe Fishing foi um sucesso esta segunda edição Foi um grande sucesso Por um lado as condições meteorológicas ajudaram não fomos visitados por nenhuma tempestade como na última edição Por outro lado o número de capturas o peso médio das capturas e a quantidade de equipas todos esses aspectos melhoraram muito esta edição do ponto de vista desta modalidade foi um sucesso Tivemos aqui pescadores de competição em todo o país os campeões nacionais ex-campeões do mundo equipas estrangeiras e de um modo geral todas as pessoas que participaram ficaram impressionadas com a qualidade da barragem Nós da Associação Portuguesa de Carpe Fishing já andamos há muito tempo a chamar a atenção para o potencial desta albufeira para a realização de provas nacionais e até internacionais Esteve aqui o selecionador nacional desta modalidade Carpe Fishing Prova bem disputada do princípio ao fim um lago excelente é a primeira vez que viemos aqui excelentes condições excelentes peixes um lote muito muito acima daquilo que se encontra aí no país tem excelentes condições quer a nível nacional e vamos ver se a nível internacional se dará para fazer aqui alguma prova Estão abertas penso que se a barragem tiver condições em termos de envolvente para poder receber uma prova internacional vamos candidatar-nos de certeza e está aqui um excelente local As equipas portuguesas já chegaram a ser campeãs do mundo e portanto temos muitos bons pescadores muito bons pescadores nesta modalidade e esperamos que esta prova possa ser realizada por muito mais tempo no futuro se transforme numa tradição não tenho dúvidas e muitos dos pescadores de todo o país que vieram aqui participar nesta prova não tenho dúvidas que eventualmente este é o melhor sítio do país para esta praticar esta modalidade é um carpódromo até correu bem até pensei que não corria tão bem como correu mas até bem correu bem mesmo bem quantos quilos em que eu acho que foram a volta de 40 quilos de carpas mas poderiam ser mais que ainda fugiram muito do país mas estou contente e nós temos aqui uma barragem que é pena não ter mais seguimento por parte de pessoas que deviam que deviam participar mais mais pessoas daqui do concelho mas infelizmente não participam não sei porquê a nível de carpa nós temos a melhor barragem acho que do país a nível de carpa e que devia ser mais bem aproveitada por parte das entidades competentes mas já quero dar os parabéns à Câmara de Montalega ao seu presidente ao vice-presidente por esta iniciativa que isso tem para responder sempre gosto de muita pesca mas a nível desta prova é a primeira vez porque penso que é a segunda vez que é feita aqui em pisões e é para continuar a participar? Sim, sim para o ano tudo corre bem cá está ali correu mais ou menos não foi muito má conseguimos chegar aos lugares do pódio terceiro lugar foi mais ou menos Impressão da barragem? Muito boa lote de peixe muito bom a barragem tem ótimas condições para fazer este tipo de eventos acho que é de louvar É para repetir e creio que é um evento de louvar tanto a iniciativa da APCF como a iniciativa até e a ajuda da Câmara de Montalegre acho que sim acho que é uma maior valia para a localidade para a região e acima de tudo para a divulgação do Carpe Fishing em Portugal nós somos da região centro e a distância é um pouco volumosa mas creio que a partir desta experiência e após desta experiência vamos repetir e vamos voltar correu bastante bem o lago é bastante bonito peixe tem um bom porto e para a primeira vez gostei gostei bastante zona bonita não primeira vez primeira vez foi bem impressionado vou 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 a zona bonita vou voltar correu muito bem correu muito bem muito duro e muito trabalho de equipa principalmente já conheciam aqui a zona sim já é o terceiro ano que vimos viemos ao Carpe Adventure e depois viemos ao PSCC ao segundo ano ao passado tirámos Peixininho e este ano somos vencedores trabalho de equipa e noites sem dormir muito trabalho mesmo muitas engolagens muitas horas de trabalho e ajuda entre nós entre os três é muito bom fantástico é é espetacular será da barragem dos países com o maior peixe pelo menos devido à dimensão que tem também tem muito lote de peixe entre 3 e 5 quilos mas também deve existir aí peixe grande sim uma maravilha sempre a regressarem para o outro claro sempre sempre claramente a ajuda do vizinho também que a gente é é novo aqui neste concurso nunca tínhamos vindo buscar aos pisões foi interessante gostámos a modalidade é do melhor que há as condições que nos foram atribuídas também foram boas é assim e é o Carpe Fishing é assim tinha alguns vídeos na net já divulgados do concurso anterior e a gente tinha curiosidade em saber como era e pronto decidimos concorrer os 3 ficámos maiores a bat tivemos sorte foi ontem ontem pela volta das 9 e qualquer coisa 10 quilos 575 gramas foram satisfeitos? bastante foi o maior peixe que pesquei também há uma diferença muito grande foi logo o tempo o tempo o ano passado estava aliás suspendeu-se a prova por um temporal que aí veio um ciclonezinho do norte dos bons este ano foi um tempo muito agradável vento calor frio aquilo que vocês aqui dizem que é há 4 estações por dia portanto mas teve-se muito bem o peixe colaborou saiu muito peixe em todo o lado e teve-se aqui muito bem teve-se aqui muito bem sossegadinhos aqui apanhar uns peixinhos uma comidinha boa uma boa uma boa costeleta barrozã e aqui tivemos muito bem tratados como aliás o ano passado o ano passado o tempo não colaborou mas tratados somos sempre bem tratados aqui a nível competitivo é interessante porque o tamanho do peixe que foi colocado a fasquia era de um peso de 3,5 kg o peixe todo que saiu foi para cima desse peso houve bastante guerra para os lugares de topo e isso é o que faz a competição portanto foi sobretudo uma prova de trabalho mais do que de sorte nós julgo que são 57 kg julgo que anda na casa dos 57 kg há gente com mais de 100 kg há se não me engano 3 equipes com mais de 100 kg o que é um número muito 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 positivo para uma barragem que não é habitualmente pescada nesta modalidade que se não estou a erro será a terceira ou a quarta vez que se faz aqui uma competição e o peixe na competição reage de uma maneira porque é muita gente a pescar em simultâneo e muitas vezes há muitas barragens que chega-se à competição e não não colabora ao peixe aqui o peixe colaborou é que o ano passado independentemente de não se conseguir pescar o pouco tempo porque esta pesca necessita um pouco de tempo para as engodagens fazerem efeito e o peixe começar a entrar o ano passado quando era suposto começar-se a apanhar peixe vieram rajadas 120 km por hora tendo-as a voar teve que suspender a prova por questões de segurança o que aconteceu aqui nesta prova só vem dar força para que cresça porque nós andámos aqui a sofrer sofremos o ano passado este ano este ano viemos provar que é possível e eu julgo que para o ano que vem muito mais gente vai participar Gabriel Pereira presidente da Associação Portuguesa de Carpe Fishing referindo-se à evolução que este evento teve em relação ao ano passado foi de satisfação total bem, nós estávamos bastante satisfeitos com a evolução que houve do outro ano para este tivemos um acresno participantes na ordem de 50% as capturas também foram bastante superiores na ordem passou de uma tonelada de peixe 1160 kg se não estou enganado vieram várias equipas também de fora de outro ano passado que vieram só uma ou duas de Espanha este ano tivemos 5 ou 6 vezes mais e além disso estabelecemos contactos com a Federação Portuguesa de Pesca tiveram cá o selecionador nacional de Carpe Fishing de pesca à carpa pessoas que fazem competição a nível nacional e neste momento há a ideia de trazer para cá provas mais importantes que esta há inclusive uma ideia que posso já adiantar que é de apresentarmos um projeto para trazer cá um campeonato do mundo é uma candidatura e o balanço final foi para nós a Associação Portuguesa de Carpe Fishing foi bastante satisfatória foi muito bom mesmo há quem nas expectativas querem participantes querem capturas querem em aderência do pessoal que veio cá David Teixeira em representação da Autarquia adjetivo Albufeira do Alto Rabagão como Santuário da Carpa ficamos felizes quando se dá força e se apoia quem quer desenvolver atividades neste Lago da Excelência são 12 km de um espelho de água que turisticamente inveja muita gente e pela informação que temos da organização foram superadas totalmente todos os objetivos que foram definidos ter um fim de semana com o tempo como está ter mais de mil quilos de peixe apanhado ter carpas acima de 10 quilos ter uma média de carpas de 5 ou 6 quilos o que dizem os pescadores é que os outros sítios em relação aos pisões são para brincar porque a média são carpas com menos de um quilo é o santuário e aqui está definitivamente afirmada a barragem dos pisões como o local o santuário por excelência da pesca a carpa e quem sabe este resultado de hoje abre novas portas e novos desafios de uma escala maior esta barragem é excelente para esta modalidade porque tem muito espaço para colocar os pesqueiros tem peixe de muita qualidade ou seja tamanhos médios muito superiores àqueles que geralmente se encontram nestas provas saíram dois peixes com 10 quilos com mais de 10 quilos saíram muitos na casa dos 8 9 quilos e praticamente não houve nenhum peixe abaixo da medida mínima houve poucos casos de peixe abaixo dos 3,5 quilos poucas equipas agradaram isto é na gíria dos pescadores não capturaram nada poucas equipas houve muitas capturas muitas muita atividade muita animação e portanto do ponto de vista desportivo a polva não podia ter corrido o melhor o nível de satisfação foi muito elevado foram 3 dias de adrenalina onde todas as partes envolvidas deram nota positiva a um recém-nascido evento com pernas para andar para 2017 espera-se mais uma vez bater todos os recordes